E esse empreendimento é o que estava faltando para você que procuram 4 dormitórios, que trabalham no centro da cidade, gostaria de morar em um lugar onde você possa oferecer segurança, área de lazer. Porque com essa loucura de falta de segurança aqui em São Paulo, fica todo mundo trancando os filhos em casa, todo mundo se trancando. E neste empreendimento você vai ficar à vontade, porque você tem a segurança do prédio, a segurança deste bairro planejado. É um bairro planejado em uma área de 230 mil metros quadrados. Que é a Gafisa, né? Parabéns para a Gafisa, hein? Com segurança grave a 24 horas por dia, não só a segurança do bairro, como a segurança de cada prédio. Dentro deste bairro, né? Quer dizer, a área total deste bairro é de 230 mil metros quadrados. Agora, o que é que a gente encontra neste bairro planejado? Tudo. Nós temos um bosque. Banco. É, tem o São Francisco Center Shopping, que é um centro de compras, onde tem agência de bancária... Papelaria, farmácia... É o que você precisa. Agora, este bosque. Vamos falar do bosque. Qual a área dele? São 49 mil metros quadrados de bosque. Acho que o pessoal está vendo aí no vídeo. Olha, tem várias imagens aí do empreendimento, para que você tenha ideia desta coisa maravilhosa que a Gafisa planejou para você, viu? Parabéns para a Gafisa. Então, a pessoa que tem até dois filhos, que não tem ainda 18 anos, até 18 anos, o que é que ganha quando fecha aqui? Nós temos aqui a Hummer Club. São 13 mil metros quadrados de academia, que é a maior academia da América Latina. Nossa, que beleza, hein? Quem comprar um apartamento de quatro dormitórios ou três dormitórios do bairro corrente de São Francisco, ganha cinco anos de Hummer grátis. Gente, cinco anos para os dois filhos. Casal e dois filhos até 18 anos. O casal e mais dois filhos, são os quatro. Os quatro, até o casal completar, até os filhos completarem 18 anos, você ganha cinco anos de Hummer, gente. Então, vale a pena. Agora, a metragem aqui dos apartamentos, olha, nem preciso falar, você precisa vir conhecer. Se você quer um de quatro dormitórios, já está prontinho para você morar. Inclusive, nós estamos gravando no apartamento modelo decorado. Agora, se você quer um menor, quer um de três dormitórios, mais ou menos daqui a quanto tempo a gente tem um de três dormitórios para o pessoal? Nós temos esse aqui, que são quatro dormitórios, duas suítes, três vagas, pronto, com um estoque pequeniníssimo. Temos um em lançamento, três dormitórios, uma suíte, duas vagas, para entregar daqui a 19 meses. 19 meses, gente. E aqui é legal que é o seguinte, todo mundo que mora aqui praticamente se conhece. Então, você quer deixar o seu filho andar, de skate, brincar, ficar à vontade, nessa área enorme que a gente já falou para você. Então, você tem a segurança do prédio, a segurança do condomínio. Então, quer dizer, você está bem, né? Bem trancadinho, bem sossegado. Tudo isso a 15 minutos da Praça Pan-Americana. Nós não estamos fora de São Paulo, não. Está bem pertinho mesmo. A gente vai falar da localização, agora a gente vai falar rapidinho da forma de pagamento. A entrada, dá para parcelar? Olha, uma entrada pequena, que a gente parcela, estuda, e o resto você paga com financiamento bancário, em até 10 anos, já morando, e com prestação, com certeza, inferior ao aluguel. Gente, você tem até 120 meses para pagar, então você precisa conhecer esse lugar maravilhoso. Eles estão de segunda a segunda, das 8h às 20h, na Avenida Doutor Cândido Mota Filho, 521. Como ele disse, é uma travessa da Corifeu e a 15 minutos da Praça Pan-Americana. Então, você vai ligar para a Lopes, qualquer dúvida, qual o telefone? Você que sempre procura qualidade de vida, conhece o apartamento decorado, conhece o showroom, venha visitar a Rana, visitar o bairro Colina de São Francisco. Você vai amar, é Colina de São Francisco, vem conhecer.